em primeiro lugar é para você pintar você tem que ter essa ferramenta né e aqui está a nossa Kombi né está aí também acompanhando os serviços aqui um rolinho de lã um rolinho aqui deve ter mais rolinhos aqui fita crepe a gente vai precisar de fita crepe também para ficar um trabalhozinho decente e se a gente vai pintar nós precisamos de tinta vou botar a marca aqui né que de repente é o Max Vinil Piso Extra Resistência Max Piso Extra Resistência acrílico semibrilho premium vou recomendar ver eu como pintor vou mostrar a qualidade para vocês primeiro tem que agitar ela bem antes de usar todas as tintas a gente tem que agitar antes de usar agora eu vou e tal e tal e tal e tal ali se que eu Tchau, tchau. 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 Tchau.